Porque o mítico, o Thiago, ele é totalmente de DH, é sério. Ele tá conversando, daqui a pouco ele... Peraí, aí o Rigão pauta, faz assim, ele tá querendo dizer isso, sabe? Ah, ele traduz, ele traduz. Ele traduz! E as pessoas tendo acesso à beleza que é o conhecimento. Porque as pessoas acham que o conhecimento é uma coisa chata. Não é! Não, claro, é o contrário disso. Por exemplo, quando eu falo assim, gente... Ele é libertador o conhecimento. Achar que nós somos mero acaso de átomos, né? É ridículo. Com tantas ideias pra gravar e pouco tempo pra editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível. Assista até o final. Tem gente querendo assistindo. Estão sedentas de conhecimento. Estão sedentas de conhecimento. Estão sedentas de conhecimento. Estão sedentas de conhecimento. Estão sedentas de conhecimento que está recusando a superficialidade. Isso eu achei sensacional. Vou usar isso na próxima entrevista que me falarem. Mas é verdade. Não é muito bom eu falar isso. As pessoas estão recusando. Porque tu me pergunta por que todo mundo está assistindo podcast. Isso é... Porque tem gente, tem uma geração que não suporta mais a superficialidade. O... O... Só lê manchete, né? Só lê manchete. Hoje eu encontrei uma menina, ela saiu de uma loja. Eu estava no shopping. Aí o senhor me abraçou. Nossa, eu te admiro tanto. Eu tento estar... Minha próxima faculdade vai ser de psicologia inspirada em você. Quero ser como você. Eu falei, seja melhor. É. Faz o download. Faz isso. Atualiza o sistema. Eu fui até aqui. Empurra essa linha para cima. Exatamente. Vai, pega o bastão e vai para frente. Ela ganhou meu dia. Que legal isso. Só para abraçar. Sabe? Isso é uma coisa que... Não. Nem a televisão dava isso. É mesmo. Não dava. Estou te falando. O que será, hein? Não dava. Porque não dava para ser tão profundo, né? Não dava para ter seguido. Porque a televisão tinha essa coisa e você tinha que ver naquele horário. Ah, é. E o podcast você vê indo para o trabalho. Reassiste. Fazendo faxina. Compartilha. E uma coisa que está me chamando a atenção. Os homens hoje me abordam muito mais e falam assim... Avião é muito comum isso. Você, Ana Beatriz, né? Você pode mandar uma mensagem para minha esposa? A gente vê muito junto o teu podcast. Cara, eu falo... Ai, fofo. Como é o nome dela? Que fofo, né? É. Sabe? É uma coisa que não acontecia. Eu não sei o que é, mas eu acho que essa tribo da... Se recusava a superficialidade, não encontrava a sua tribo. É verdade. É verdade. Porque mesmo assim o Jô... Você se lembra? É. O Jô, o máximo de tempo. E o Jô dava tempo. Meia hora? Estourando. Estourando. Teve uma vez que eu fui no Jô, ele me deu dois blocos. Aquilo era muito tempo. Nossa, dois blocos. O tempo de televisão era uma coisa absurda. Televisão você tinha que fazer tudo... E tem que render, né? Televisão você tem que ser assertivo. Você tem que resumir. Eu fazia muito mais você. Aí o mais você era assim. Um assunto, você tinha três minutos e meio antes do intervalo. Você tinha que falar, debater e concluir. Nossa. E com a galera dando sinal do tempo. Isso. Que é desesperado. O pessoal não sabe como é a televisão. Fica um cara lá. Total. Falta um minuto. Conclui, não sei o que. Então, aquilo assim... Eu até me dei bem porque eu tinha esse time. Mas aí, quando eu vim pro podcast que você falou... Não, a gente vai sair daqui umas duas horas. E você queria saber assim, tipo... Mas não tem um tempo limite? Eu falei, não. Não, eu falei assim, gente... A gente pode fazer uma hora ou pode fazer três. Vão enjoar. Eu ainda falei assim, o povo vai jogar tomate na gente. Tipo assim, cala a boca, pelo amor de Deus. E aí que a gente vê que é por onde o impulso levar a gente. É uma coisa assim, parece o rio, né? Eu falo pela minha experiência. Antes eu pegava um congestionamento e ficava puto. Você coloca um podcast de duas horas, aquele congestionamento já não liga pra você. Você sente que você tá aprendendo alguma coisa. Passa o tempo quando você chega aqui em casa. Não, e você pode ser o dono do tempo, né? Porque onde você para, quando você volta, volta ali. Então assim, isso me deu uma esperança. Mas uma esperança de que tem uma geração que não tá na ostentação, na mentira, na superficialidade. Que eu falei, cara, a humanidade tem jeito. Tem, tem que a gente acaba... Entendeu? Acaba vendo mais a parte ruim. Gravando a coisa ruim. E a gente ainda tem uma mídia que ainda não sacou isso. Ainda não sacou isso. Ainda tá achando que o podcast é passageiro. Que isso tudo é passageiro. Que só quem faz isso é jornalista. Que o cara ali que faz o podcast não tem formação jornalística. Ele não vai passar um bom conteúdo. Por exemplo, eu fui nos meninos, no PodPá. E eu me lembro que todo mundo falou assim, você vai no PodPá? Não, mas os meninos só entrevista funkeiro e não sei o quê. E não sei o quê. Eu falei, gente, eu não quero nem ver. Porque eu vou do jeito que eu tiver que ir. Aí eu cheguei lá. Os meninos, grandalhão assim. Quebrada, né? Da quebrada. Tava um frio. Um frio. Foi um dia muito frio. E eu lá toda encapotada. E eles também. Eu falei, aí pensei que eu que ia pagar esse mico, né? Aí a gente, pra começar. Doutora, olha só. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente quer pedir que a senhora tenha paciência com a gente. Porque a gente vai fazer pergunta que é de ignorante. Tenha empatia com a gente. Me ganharam. Exato. Eu falei, olha menino. Que maravilhoso. Vocês realmente estão ampliando a minha visão. E perdão. Porque assim, eu podia estar com preconceito com vocês. Porque eu achei que eu tinha que chegar aqui e fazer a dancinha. Rebolar no chão. Eu falei, eu não vou fazer. Sabe? Porque assim. Tem TDA. Isso mesmo. E roda, né? E roda, bate. Não, aí todo mundo chegava pra mim. Toma ciolítica. Exato. E todo mundo chegava pra mim. E essa juventude agora. Você vai ter que fazer a dancinha de não sei o que. Vai ter que falar assim. Gente, eu não nasci pra isso. Quando eles botaram aqui. E fizeram perguntas interessantíssimas. Mas é daí que vem. E o Rigão é muito engraçado. O interesse é genuíno, né? E a dupla é maravilhosa. Porque o mítico, o Tiago, ele é totalmente TDAH aéreo. Ele tá conversando daqui a pouco, ele. Peraí. Aí o Rigão pauta, faz assim. Ele tá querendo dizer isso, sabe? Ah, ele traduz. Ele traduz. Ele traduz. Então, assim, foi tão agradável, mas tão agradável. Cara, eu falei assim, tem uma nova geração. Tem. Tem uma nova forma de tratar o conhecimento com mais respeito, com mais... E aí, todo dia... Nunca se teve tanto canal no YouTube de divulgação científica. Exatamente. E grandes, canais grandes. E as pessoas tendo acesso à beleza que é o conhecimento. Porque as pessoas acham que o conhecimento é uma coisa chata. Não é. Não, claro. É o contrário disso. Por exemplo, quando eu falo assim... Ele é libertador o conhecimento. Gente, achar que nós somos mero acaso de átomos, né? É ridículo. É ridículo. Porque a gente não entende... É. É uma coisa. A coisa que tá aí, a gente entende um pouco... Eu também não consigo acreditar no acaso, não. Não. Tem uma frase do Benjamin Franklin que ele fala o seguinte. Achar que nós somos mero acaso é como você achar que uma... Os dicionários surgem quando há uma bomba, uma explosão numa tipografia. E as letrinhas vão e se organizam no dicionário. Óbvio. Claro. Então assim... Alguém organizou. Alguma coisa organizou. Alguém organizou. Alguma inteligência superior. Aquela sopinha de letras. Aquela sopa primordial do... Como que chegamos aqui é... E é bacana que tudo... Eu acho que Deus é uma fonte energética, violenta. E eu acho que o Big Bang, ele teve um orgasmo. Isso é uma fantasia. Já pensou? Eu? Mas claro. Eu acho que ele teve um orgasmo. No mínimo... É lindo. No mínimo é lindo, né? Você entendeu o que eu acho? Se a criação do universo é um orgasmo dessa energia... Um orgasmão, né? Total. Que viagra que ele tomou pra... Até agora... Até agora a gente tá vivendo do orgasmo de Deus. Exatamente. Cara, já vi vários pastores aqui. Essa foi a coisa mais legal de Deus que eu vi. Com certeza. É a minha cabeça. É a minha cabeça. Como eu acho. É maconha isso, geral? Droga, droga não. Zero. Zero. Viagem mesmo. Zero. Demais essa viagem. Demais. Eu sempre tive essa viagem. Com tantas ideias pra gravar e pouco tempo pra editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.